Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto a presente sessão. A leitura da ata da sessão anterior será feita na próxima sessão. Não havendo matéria em pauta no expediente, passaremos diretamente à ordem do dia. Ordem do dia, requerimento número 4 de 2013, vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita informações sobre o descumprimento da lei federal que determina que todos os veículos escolares de transporte de alunos do ensino fundamental tenham um monitor. O requerimento número 4 de 2013, de autoria do vereador Mineirinho do Mato Seco, solicitando informações sobre o descumprimento da lei federal que determina que todos os veículos escolares para transporte de alunos do ensino fundamental tenham um monitor, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 8 de 2013, vereador Benedito Faria Ferreira e demais vereadores. Ao soldado PM Alex Batista Pereira, pela ação, dedicação e comprometimento com a causa pública. A moção de aplausos número 8 de 2013, ao soldado da Polícia Militar Alex Batista Pereira, pela dedicação e comprometimento com a causa pública. De autoria do vereador Benedito Faria Ferreira e demais vereadores, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 9 de 2013, vereador Benedito Faria Ferreira e demais vereadores. A moção de aplausos número 9 de 2013, pela Polícia Militar de Aguaí, em especial, tenente Richard Rosseto, sargento Adilso, sargento Custódio, soldado Alex, soldado Donizete, soldado Maurici, soldado Branco e soldado Moura. Que participaram da ocorrência onde foram presos suspeitos de furtos de máquinas agrícolas na zona rural. A moção de aplausos número 9 de 2013, a Polícia Militar, em especial, os policiais que participaram da ocorrência onde foram presos suspeitos por furtos de máquinas agrícolas na zona rural. De autoria do vereador Benedito Faria Ferreira e demais vereadores, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 10 de 2013, vereador Valdir Poser, pelo falecimento do jovem Luiz Felipe Duarte da Silva. A moção de pesar número 10 de 2013, pelo falecimento do jovem Luiz Felipe Duarte da Silva. De autoria do vereador Valdir Roberler Garcia Poser e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 11 de 2013, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. A administração municipal e organizadores pelas festividades do Carnaval. A moção de aplausos número 11 de 2013, para a administração municipal e aos organizadores das festividades de Carnaval. De autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago Maia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Só para complementar o que eu disse na sessão anterior, a respeito da TAC, prefeito nenhum é obrigado a assinar TAC. Quando o Ministério Público propõe um TAC, para fazer um TAC, isso antecede a um processo. Vai do prefeito de assinar ou não e sofrer o processo, e nem sempre o promotor tem razão na ação que ele está propondo. Aí vai se discutir. O que eu disse com respeito da TAC depois que ele perdeu a eleição, e eu falo isso com toda... que eu escutei isso do Departamento Jurídico da Prefeitura, que são pessoas que são concursadas lá do Departamento Jurídico, que foi a pedido do prefeito mandar passar no promotor e ver se tinha algum ataque para ele assinar depois que ele perdeu a eleição. Então, a respeito da TAC, é isso que eu quis dizer. Quando eu falo prefeito moleque, e volto a afirmar, prefeito moleque mesmo, tanto é que se fosse alguma coisa diferente, ele teria vindo aqui no dia da posse, ter passado a posse para o outro prefeito. Não ter mandado o próprio vereador, o vereador Amauri, vir aqui tomar vaia no lugar dele, se fosse o homem de verdade. Toda aquela vaia que o vereador Amauri tomou aqui, era para ele. O vereador Amauri não precisava ter passado aquilo que ele passou, que eu também repudio. Não precisava, e as vaias foram para o vereador Amauri, e sim para quem ele estava representando aqui naquele dia. A respeito ainda da administração molecagem dele, o próprio presidente da PAE está aqui, e é amigo dele, em dezembro, ele não repassou a subvenção da PAE. Deixou a PAE sem dinheiro. Não passou a subvenção do Lírio dos Vales. Não passou a subvenção do asilo. De dezembro. Teve com o Sr. Sebastião Biaso, em janeiro, passar a subvenção às pressas, mandar a lei às pressas para a cama, para passar as subvenções para essas entidades. Inclusive, vou dar os parabéns aqui ao prefeito Sebastião Biaso, que dobrou a subvenção do Lírio dos Vales. Dobrou, não, triplicou. De R$ 5.900 foi para R$ 15.000 por mês. Um lar, um abrigo, que tem crianças carentes lá, que necessitam muito, que vai fazer, que é uma entidade, é um abrigo que não tem recursos, de lugar nenhum mais, só depende da prefeitura, não vem verba de mais nenhum lugar, que estava fazendo muita falta, que eu acho que os R$ 15.000 não vai resolver toda a situação do Lírio dos Vales, mas que vai ajudar bastante. Uma boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Amauri. Senhor presidente, primeiramente, com relação às taques, entendo o que o vereador falou, que verdadeiramente o prefeito não é obrigado a assinar. Mas qualquer administrador de bom senso, que tenha compromisso com a cidade, vai assinar uma taque, porque se foi apontado algo que precisa ser feito, e se existe alguém administrando essa cidade, que está verdadeiramente comprometido em resolver os problemas da população, ele vai assinar. Com relação ao ex-prefeito não ter vindo tomar posse, e o vereador ter comentado aqui que a gente foi vaiado, infelizmente, as pessoas que estavam aqui presentes naquele dia, eu não me preocupo muito com isso, não. Estou muito tranquilo com relação ao trabalho que eu fiz como vereador durante os quatro anos, e tenho certeza da minha capacidade e do trabalho que eu vou fazer desses quatro anos. Não tenho nenhuma preocupação. Até porque as infelizes pessoas que estavam fazendo chacota, que também partilharam da campanha, sabem da dificuldade de uma campanha eleitoral, sabem como que é difícil se eleger, estavam frustradas. Talvez essa frustração estava intrínseca neles, e era o momento deles esbravejarem, deles desforrarem alguém. Então, nenhuma preocupação da minha parte. Estou aqui de cabeça erguida, entendeu? Agradeço os votos que eu tive das pessoas que a mim confiaram o seu voto, e acreditaram na minha competência técnica, na minha capacidade aqui como vereador. E pode ter certeza que eu vou estar aqui durante esses quatro anos, salvo algum motivo de força maior, vou estar aqui nesses quatro anos, lutando pelos direitos da população, lutando por todos os munipes dessa cidade, por dias melhores. Então, falar que o prefeito não veio, da outra vez o outro prefeito também não veio. Então, fazer aqui discurso vazio, ataques pessoais, entendeu? Eu acho que não leva a nada. O que eu quis dizer para o vereador, é que é assim, eu acho que não precisa baixar o nível, eu acho que discordar, né? É uma coisa. Mas baixar o nível, eu acho, na minha concepção, aí cabe a população julgar, e a cada um entender da melhor maneira possível. Ok? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Bill. Boa noite a todos. Eu não estava nem com vontade de vir falar, mas quando você escuta alguma coisa, te deixa meio injuriado. Eu acho que poderia, a pessoa pode discutir qualquer tipo de coisa, dentro dessa casa. Agora, falar que esse ex-prefeito tem bom senso? Ô gente, vamos refletir. O que é bom senso? Ter duas seias instauradas, e com comprovação de, inclusive vereador atuante aqui hoje, que está aqui, vereador como o senhor, como o vereador que está atuando aqui hoje, que participou das, escolhendo ações do INSS, aqui na nossa cidade, material pago, antecipado, para construção, para construção de teatro, no valor de quase 2 milhões de reais, materiais pagos, para entrega posterior, não passar subvenção para pai, não passar subvenção para Santa Casa. Isso é bom senso, gente? Eu recebi um e-mail esses dias atrás, eu estou achando que eu preciso passar, para alguns vereadores dessa casa, nota de falecimento, bom senso, bom senso faleceu, principalmente, para esse ex-prefeito, que acabou com a nossa cidade, em Aguaí. 500 caminhões de entulho, Tiago e Isaías. Isso foi até antes do carnaval. Eu conversando com o nosso amigo Anísio, já passou de 650. Isso é lixo, entulho. Isso é o que vai tirar. Com certeza vai tirar mais de mil. Agora, infelizmente, não vai dar para tirar Aguaí, tão fácil do buraco, quanto eles colocaram. Porque é uma bandalheira. Não dá para entender o que fizeram com essa prefeitura municipal. Agora, falar que esse prefeito tem bom senso, ô gente, vamos pensar. Vocês que estão chegando agora, vereadores, prestam muita atenção na hora que vocês for votar as coisas. Porque, inclusive, vereadores hoje aqui, votou coisas que a gente está querendo averiguar da outra legislatura, que não nos forneceram. E, com certeza, esses vereadores que estão votando o contrário, estão com medo que surja alguma bandalheira novamente. Ô gente, o que é isso? Vamos falar em bom senso, mas vamos tê-lo, principalmente. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Poser. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores presentes, internautas e ouvintes que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Meu boa noite. Eu queria dizer um pouquinho, bem rápido da minha vida, em usar bem a simplicidade. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu vim das carreiras da polícia militar. Eu fui da cerâmica do Selber à polícia militar. Fui soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, e nesse meio tempo passei para a inatividade como segundo tenente da polícia militar. Sou advogado e algumas coisas mais. Mas, nesse longo tempo que eu tive na polícia militar, eu trabalhei com diversas pessoas e a base da polícia militar é a hierarquia, a disciplina, a lealdade e a fidelidade. Eu não tenho medo de grito, não tenho medo, não vim aqui para fazer espetáculo nessa casa de leis, eu vim aqui para trabalhar como eu fiz durante toda a minha vida na polícia militar. Saí pela porta da frente, enquanto perdi colegas em confronto com marginais, colegas que foram para o outro lado. Minha vida é tranquila. Quando o vereador Bil Biaso falou do meu nome, eu estou muito tranquilo, muito sossegado. eu deito e durmo, não tenho medo do que aconteceu. Inclusive, não li o relatório dessa CEI que ele falou que eu estou constando, não vou ler porque as minhas respostas serão dadas ao Ministério Público que abriu o inquérito policial. Para mim, as perguntas que foram feitas na CEI aqui, aquele dia, piada, piada. eu trabalhei com sindicâncias, inquéritos policiais militares e sei o que é fazer um processo administrativo. Aquela CEI para mim, disseram que está no relatório que eu não sei o que é a palavra exação. Isso é piada. não me foi perguntado, é fato estranho ao processo, se é verdade que isso consta lá. Eu estudei, sei o que é exação, sei o que é ser ladrão, sei o que é corrupção, sei o que é desmatar, acabar com o meio ambiente através de mineração, sei muitas coisas. Eu estudei. Eu não estou aqui para brincar. Eu não vim aqui para fazer graça e não tenho medo disso daí. Ao longo da minha carreira na polícia militar, eu conversei desde o pobre andarilho caído na calçada como pessoas, como ladrão de carga, ladrão de banco, promotores, juízes, desembargadores e converso com qualquer um no seu linguajar. Durmo tranquilo, não tenho medo. Aqui se falou também, eu anotei, sobre BO, sobre fazer BO dos cheques que sumiram, eu votei contra, sim, porque vocês se recordam lá atrás que também foi feito um BO na administração do Dr. Gutenberg, porque apagaram as memórias dos computadores. Por que fizeram isso? Temem alguma coisa? Temeram alguma coisa? Precisou fazer perícia nos computadores porque as memórias deles não tinham nada? então, diz um ditado popular, o pau que bate no Chico bate no Francisco. Eu não tenho medo disso que estão falando aqui sobre a minha pessoa. Sou muito tranquilo, respeita para ser respeitado. Isso eu carrego comigo. Se bater, eu vou bater. Pode ter certeza. Dentro da ética, dentro da ética, eu vou fazer uso da palavra e vou bater. Quando o governador Geraldo Alckmin esteve em Aguaí, bem rápido, para assinar ali no Largo São Benedito a liberação para a construção da primeira estação de tratamento de esgoto do município, terminada a solenidade, eu tinha deixado meu carro nas proximidades da Polícia Militar e o Dr. Wilson também. Estávamos lá conversando quando o Sr. Sebastião Biaso passou. Deixar claro uma coisa para vocês. Não tenho nada contra o Sr. Sebastião Biaso, muito menos com o Dr. Adalberto, que foi meu médico por muitos anos. E o Sr. Sebastião Biaso passou, o Dr. Wilson brincou com ele. Ô, John, por que você não veio na formatura? O Sr. Sebastião parou o carro, até meio de travessado na rua, e começou a falar, não, por que isso, por que aquilo? Eu não me entendia do assunto, né? Fiquei lá. O Dr., o Sr. Sebastião Biaso, de forma lúcida, que ele está lúcido, clara, ele nos disse, entre conversas, que o fascina, ele não chama o Dr. Adalberto, até não sabia, que ele não chama ele por nome, Dr. Adalberto, chama por fascina. Que o fascina até aquele dia, ele não teria sido o pior prefeito da cidade, porque ele não deixou. Isso ele falou, alto e em bom tom. E eu guardei muito bem isso daí. Quando vocês dizem que a administração do Dr. Gutenberg foi uma romba, Sr. Presidente, molecagem, tudo essas coisas, eu gostaria, aqui, eu não vim aqui para brigar, mas já que mexeram comigo, eu vou ter que falar a verdade. Eu queria dizer que a administração do Dr. Gutenberg foi feita num conjunto, como está sendo feita de vocês. São vários partidos que compõem a administração do prefeito. Por isso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês conseguiram levar para o lado de vocês dois vereadores do PSC. eu não sei a que preço, porque eles faziam parte do governo do Dr. Gutenberg. Os dois vereadores faziam parte do governo do Dr. Gutenberg. Então, quando vocês atacarem o Dr. Gutenberg, queria deixar bem claro que vocês, carrega, se ele errou, vocês hoje têm parte do erro junto com vocês. Nunca se esqueçam disso. Quanto ao Sr. Sebastião Biaso fazer a limpeza da cidade, isso aí é de ofício, é obrigação. Ele não está fazendo favor para ninguém. Se ele está pondo o caminhão dele, ótimo, muito bom para o município. Isso é ótimo. Porque cortar a grama todo começo do ano para começar as escolas, isso é o Dr. Gutenberg que fazia. Tem que podar, tem que tirar o lixo. Seu presidente falou que Mineirinho passou lá perto do cemitério 2 e já está sujo de novo, é comum, começava a limpeza no alto da vista da colina, quando terminava o cronograma tinha que voltar lá e começar tudo de novo. Porque é uma cultura da nossa população, infelizmente. Buraco, o tapa-buraco também é o mesmo critério. Começa por etapas, quando termina, volta principalmente nesse período de chuva. Tanto é que eu não vou atacar aqui, o Sr. Sebastião Beazzo, porque a cidade está que nem um queijo suíço, veio de lá de trás, abriu novos buracos. Eu tenho até uma matéria aí que puseram uma cruz dentro de um buraco, que foi feita esses dias pelo pessoal da prefeitura, e que está lá escrito nessa cruz meu IPTU. posso mostrar para vocês. Vamos lá. Eu não acredito que o Sr. Sebastião Beazzo está agindo de má fé. Quero deixar bem claro que o que ele está fazendo é de ofício. Diz um ditado também que quem não tem competência não se estabelece. Se o Sr. Sebastião Beazzo teve a coragem de voltar à vida pública e foi bem sucedido, parabenizo vocês, do grupo dele, vereador Tiago, Sargento Martucci, vereador Zelazo, Bil e Mineirinho do Mato Seco. Vocês estão de parabéns, vocês foram unidos, aguerridos e elegeram o seu prefeito. nós perdemos, mas não esqueça o que eu vou dizer. Maurício, você está sentindo porque vaiaram você, vaiaram eu também, vaiaram o Ditinho, vaiaram o Emerson, vaiaram o Dr. Milanese, se preocupa com isso não. As pessoas que vaiaram aqui, para mim, não tem moral, não tem boa biografia na cidade para vaiar eu. Estou muito tranquilo. Fiquem tranquilos vocês também. Tá? E Loro Turmeiro foi da coligação do Lobo. Parabéns para você. Agora, o Isaías e o Daíra da Chacra, vocês estiveram no governo do Dr. Gutenberg e vocês, como diz na internet, mamaram também três anos e meio na prefeitura. Depois, vocês foram para o lado do Lobo e agora, vocês estão do lado do Sr. Sebastião Biaso. Que preço que vocês foram levados para lá? De graça, vocês não iam. E parabenizo o Sr. Sebastião Biaso por ter dito aqui no dia da posse e publicado no jornal a Gazeta que ele cortou, eu não vi, que ele cortou por decreto a licitação na modalidade convite. Embora tardia isso daí, e eu acredito também que de acordo com a lei das licitações é inconstitucional, mas se ele fez isso, que ele diz que é onde pode ocorrer as falcatruas, né, nos convites, isso, ele está de parabéns. Está de parabéns. pergunta para as detetizadoras da vida que ganharam as detetizações na nossa cidade. Muito obrigado. mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Isaías. Senhor presidente, vereadores, os amigos presentes, só gostaria de falar algumas coisas para o meu colega vereador Poser. Isso aqui, gente, é uma casa de lei, isso aqui não é para ficar brigando, discutindo. Aqui, se eu não me engano, eu entrei de candidato a vereador para mim eleger para ficar escutando tanta bobeira. Perdão se eu estiver errado, vereador. eu nunca precisei de salário de prefeitura para me sobreviver. Sempre tive a minha vida. Segundo, o vereador Amaury é testemunha disso. Eu não queria cargo na prefeitura. Ele lembra quando eu falei que o prefeito quando me chamou para trabalhar no gabinete para ajudar ele, o Amaury lembra disso aí, o vereador? Eu não queria. eu até comentei com ele e com várias pessoas, eu não precisava e não preciso de cargo de prefeitura. E fiquei até quando eu achei que dava para mim ficar. E saí, saí na hora que eu achei que tinha que sair. Porque eu não vou me sujar meu nome, eu não queria concordar com algumas coisas que estavam acontecendo, não falando mal do prefeito anterior, é meu amigo, gosto dele, não tem nada contra ele, eu não comi no coxo que os outros comeram, como disse, eu, por exemplo, eu, por exemplo, vereador, você disse a respeito de dedetização, dedetização, eu trabalho há 30 anos com dedetização e tudo que foi feito foi trabalhado. o serviço que foi prestado não foi muitos, porque teve outras empresas também que participou e fez também. Eu fiz o direito que eu tinha como se eu tenho uma empresa, gosto de participar e participo se achar que o meu preço for melhor e eu quero estar junto, quero estar participando. É como hoje eu estive numa licitação, ganhei uma licitação a 400 quilômetros daqui. Então, quero deixar bem claro ao vereador, não vamos levar pelo lado pessoal, não vamos ficar nessa casa de lei aqui procurando briguinha, eu vim aqui para trabalhar, eu vim falar dos meus projetos, agora se eu e o companheiro, meu amigo vereador, o Daíra da Chacra, nós fomos eleitos pelo PSC, nós não fomos eleitos porque nós estávamos do lado do Lobo, nós não fomos eleitos porque deixou de estar do lado do Gutenberg ou porque estava do lado do Tião. Nós fomos eleitos pela nossa competência e pela pessoa que nós somos. Nós não fomos eleitos por tapear ninguém e nem por fazer ninguém de bobo. Agora, eu estou aqui para trabalhar, apresentar os meus projetos, não vou ficar apresentando um monte de indicação, prefeito nenhum tem condição de atender um monte de indicação, mas projetos de lei, eu já fiz vários, tenho vários, aí vou cobrar o prefeito para que ele seja colocado em prática e vou fazer mais projetos de lei, eu vou fazer lei para essa casa, eu vim aqui e foi para isso. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Bom, mais uma vez temos aqui algumas discussões calorosas por lembrar ou ficar falando talvez de administrações passadas. Acho que a gente está no início de uma nova administração, uma administração que é o bem da nossa cidade, uma administração que pelo que eu tenho percebido entrou com todo o pulso de transparência e honestidade e vamos juntos torcer para que a nossa cidade só tenha a deslanchar e a ganhar com a nova administração. antes de encerrar aqui também gostaria que na ocasião antes da eleição da presidência dessa casa aqui eu estive em algumas reuniões tanto junto com o vereador Isaías como o vereador Odair como o vereador Loro e eu acredito muito na dignidade dessas três pessoas e o caráter eles são homens que acham que não se colocaram a venda não se colocaram o preço e sim colocaram a disposição de ter uma cidade aí bem colocada no lugar certo no rumo da honestidade então é isso eu acho que estar junto com a administração é pensar no progresso da nossa cidade e antes de encerrar gostaria de comunicar a todos o falecimento do nosso colega Castilho que ele veio falecer hoje e o seu sepultamento será amanhã às oito e meia saindo do velório municipal então eu deixo meus votos de sincero pesar aqui e sentimento a família enlutada e nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente a próxima sessão e aí a próxima sessão e aí